Marco Brasil Boa noite, obrigado pelo carinho Poderia chegar aqui e dizer que já viajei do Iapoque ao Chuí Já domei um sapintada, fiz laço de sucuri A mulher que fica com o sertanejo, passa quatro noites sem dormir Mas nesse momento, por falar em mulher A coisa mais importante na vida da gente, a todas as mães Nós vamos relembrar do meu primeiro compact disc Do meu primeiro CD, Adeus Papai e Mamãe E não devemos deixar de dar uma salva de palmas A todas as mães e pais do mundo inteiro, não é verdade? A coisa mais importante na vida, pra você mamãe Mandar pra minha mãe lá em Dracena também Vai lá, se embora maestro Vamos nas palmas assim pra ficar bonito Mas vamos até a madrugada Quem não bater palmas é que não tomou banho hoje, vamos ver Adeus Papai e Adeus Mamãe Eu sou o filho que volta A bater na mesma porta que há muito tempo eu fechei Quando eu fui embora chorando e aqui também soluçando Papai e Mamãe eu deixei Hoje de volta vejo a gaiola vazia do canário que um dia eu mesmo mandei soltar Talvez o pobre passarinho voltou ao seu velho ninho Como eu voltei ao meu lar Vejo o meu cão policial latindo ali no quintal nem me reconheceu Vem logo, vem ver seu dono que te deixou no abandono Sem ao menos dizer-lhe adeus Já vai alta a madrugada, vejo a janela fechada do quarto dos meus velhinhos Talvez o moizinho achora Sem nunca pensar que agora seu filho está tão pertinho Talvez pensam que eu morri Porque nunca lhes escrevi desde a minha despedida Eles devem estar velhinhos Já na curva do caminho que conduz ao fim da vida Abra a porta papai O seu filho está de volta Pra pedir sua benção Eu sei que sua voz não sai cortada pela emoção Não precisa dizer nada Deixa as lágrimas derramadas Banhar em meu peito de dor Eu que vivi, papaizinho Vinte anos sem carinho Quero agora o seu amor Papai, cadê minha mãezinha? Meu pensamento adivinha Olhando nos olhos seus Meu filho, chorando, quero lhe dizer Sua mãe aqui não pôde viver Foi-se embora morar com Deus Com uma flor entre espinhos No abandono murchou Papai, como você está velhinho Seus cabelos estão branquinhos Fora tarde sem fins Vejo na parede a fotografia da mãezinha Que um dia eu deixei a chorar Parece que ela me diz Filho, como estou feliz em ver você regressar Deixei a minha casa pra fazer riqueza Pra tirar da pobreza Eu, a meu pai, minha mãezinha Mas compreendi tarde demais Que eram meus velhos pais A maior riqueza que eu tinha Chega ali o milhão pra cantar, caminhei! Caminhei, eu vi na paixinha Chega indo pro rumo da minha terra Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mais Zela nem do que é meu Cuida nem do meu cavalo Que o final do pai me deu Oh, meu cachorro Oh, meu cachorro O candeiro Meu galo e O brigador Minha velha espinada E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro Tem que ter esse amor Que oerdão Eu consigo me formar Eu pego o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro, não esqueça de avisar 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 Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade e trocaram por dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me suflavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu abombasse essa gaiola No meu sertão eu voltava O dia de tardezinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Passe embora, caminheiro, pra cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando em tarde a série um roteiro da almorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Bem feliz por ter voltado pra minha velha Obrigado! 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 Obrigado a todos! Quem vê a minha botina não vê o carro do meu pé Quem vê o meu chapéu novo não sabe a marca que ele é Quem pensa que eu sou casado Eu tô aqui em São Paulo procurando mulher E pra ela vai pra todas as merceditas Nada mais nada menos que pela! Você não vai bailar comigo? Vamos em cá, vamos bailar com o Brasil! Vem cá! Ar attitude! Eu continuo! Com saudade de teus encantos, merda grita Pergumada, flor bonita, me lembro que uma vez A conheci nunca, ou muito longe de uma tarde Hoje só me gozam, Davi, esse amor que existe Assim nasceu, querer, confinação, com muita fé Mas eu não sei, porque na flor se morre, estou entendendo Ela se foi, como outro amor, assim me fez cumprir O que é querer, o que é sofrer, porque vivei meu coração Dar marido, vai de sol Arriba, compadre En Cuba e passando, e as cantinas verde lento E a saudade só me canto, aí dentro do meu coração Mas avisando, que não pode apontar Tu merda grita, está lembrando, saque a palpita Aí dentro do meu coração, assim nasceu, fazer cumprir Com muita, com muita fé, mas eu não sei Porque na flor se morre, estou entendendo Ela se foi, como outra coisa, assim me fez cumprir O que é querer, o que é sofrer, porque vivei meu coração Lindo, graças Eu, pra cá As vezes, fico deitado sobre meus arreios Imaginando como é triste a vida Do homem, uma vida mal tropeada Quando a sorte desgraçada Nega os estribos pra gente Não tem homem valente que aguente a parada Sempre fui indigenente Domador profissional Jamais caí de cavalo Por mais forte que fosse o soco Com meia dúzia de troco Deixei tropas mansinhas Tive tropas minhas De um pelo igualzinho Amores Amores, eu tive bastante Mas todos mandei embora Saudades Saudades, eu sinto agora Daquele tempo distante Amigos, amigos, eu nunca fui de chegar de qualquer lado Jamais fui ensilhado por maturengo qualquer Hoje, porém, transilhado sozinho Manso de rédeas no chão Dando pro campo a mão desta vida eu me apeio Sem uma mulher pros carinhos Sem um cavalo pros arreios Chega Durval e Davi A moda, saudade da minha terra O qual eu peço que todos fiquem em pé Pra recebermos Durval e Davi E fazer essa viagem maravilhosa Na saudade da minha terra Já ensaiou ele Satisfação Arrei e o burrão Portanto, estradão Saio a calopar E vou escutando O galo berrano Sábia cantando No jeito de falar Por nossa senhora O meu ser tão querido Que saudade da minha terra O meu ser tão querido Que saudade imensa do campo e do manto Toma-se o regalo de quartas campinas Aos domingo Aos domingo eu via Passear de canoas Nas minhas tragoas E aguas cristalinas Que doce lembrança Daquelas restanças Onde tinha danças Delinas, meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria Com o mundo judia Mas também estima Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos de quinta Pra minha mãezinha Já te negantei Que já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra ter requerida Que me deu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Foi eu confiando No escurecer A rua prateada Clareando as estradas A rama molhada Desde o anoite cedo Eu preciso ir Pra ver tudo ali Olhar e crescer Pra que eu morrer Acabou! Obrigado! Obrigado! Ô, Xaxé! Tem um momento Tem um momento Que o poeta se cala Que o sertanejo se cala E o locutor também se cala Nessa homenagem A mãe A sua música Mãe Amorosa E o Caim fala Um poema Eu vou sair de cena Você fala o verso E manda a mãe amorosa A todas as mães Do Brasil inteiro Vai lá, meu irmão! Entre as palavras do mundo Que eu tanto amo na vida O santo nome de mãe É a palavra mais querida Por isso esta canção Será minha mensageira Para levar todo afeto A você Mãe brasileira Você já sabe qual é o nome Que eu adoro É todos nós Que orgulho em de ser É o nome de uma imagem Tão querida Que nunca nós devemos esquecer É o nome da nossa velha maicinha É o tesouro pra pensar E compreender Que lutou tanto E por nós Sobreu calada Mas é bem poucos Que sabem reconhecer Quantos filhos Estão todos Pequeninos A pobre mãe Se pensar de padecer Pra não deixar Voltar a nada Dos filhinhos Ela trabalha Muitas vezes Sem poder Se ela é rica Ela tem todo o conforto Mas se ela é pobre Muitas vezes Sem que sofrer Ela passa O trabalho E não reclama Que tem orgulho E ver os seus filhos Descer E depois De seus filhos Estão criados Tem o desvio Lá vou para interromper Um se casa E outros Não para longe Sempre deixando Seu coração Que vim De cheiro De saudade E quem foi embora E demora Para se ver E de soluço Ela se encaixou No quarto E seu consolo É suas lágrimas Correr Como é bonito Chama outra Mãe Mãe Exatisfeita Ela vem Deus abençoe É o nome Que na vida Eu mais adoro Sendo ela A razão Do meu viver É mesmo que adorar Nossa Senhora Que está no céu Para sempre Nos valer Estreça ela E não ouvir Os seus conselhos Este pecado Eu não lembro Quando eu morrer Abel e Caim Por não saber Te esquecer Minha vida Virou um tormento Tudo que faço Na vida Lembra nossos Bons momentos Por você Meu coração Parou de bater E começou a apanhar Sua foto Na minha carteira É o que me faz Recordar O quanto eu sofri Com a sua partida Você é paixão Para a vida toda E tristeza Para toda a vida Amargurado Com o Mocoque Paraíso Sabe, canta Mocoque Paraíso Segura São Paulo O que é feito Daqueles vezes Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Fiesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito surpresa O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o teu amado Tens aqui Um vento magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Quero ver Vai com Deus Sejas feliz Sejas feliz Com o teu amado Sejas feliz Desde aqui Um vento magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar A vida do cantador Tá no peito que consola As mágoas do violeiro Tá nos braços da viola A viola leva e trás Ela consola e judia Traz de volta Um grande amor Que a gente perdeu o dia Nas batidas da viola Nas viagens pelo tempo Esse amor ela nos traz Nem que for em pensamento G.E. Giovanni Olha o amor! Vamos pra G.E. Giovanni! Olha o amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha o amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo Desabar, desabar Olha o amor, foram tantas por aí Dizem as vezes que eu tinha te esquecido Olha o amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sorrida Canta Brasil! Olha o amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha o amor, por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha o amor, eu mentia para o mundo Olha o amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha o amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Brasil! Olha o amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha o amor, por favor Por favor, não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha o amor, eu mentia para o amor Olha o amor, eu mentia para o mundo Olha o amor, eu mentia para o mundo Olha o amor, a saudade dói demais Olha o amor, eu mentia para o amor Eu mentia para o amor, eu mentia para o mundo Obrigado! E aí, Jorra! Alô, Fá Morena! Obrigado, viu? É o Amor Clandestino com Marciano Quando a porta se abrir Você vai sair e pedir que eu esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase pega a cabeça Quando o relógio avisa Pisto minha camisa e me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece no elevador Fica a sensação que essa nossa paixão É um caso sem jeito Só te amar outra vez Lembro que a gente fez Te foco no peito Só encontro um vazio Feito um pês sem rio Me falta um pedaço Sinto então a sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Este amor de momento Quase nunca tem um novo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz, nem sossego Não admite promessas Este amor clandestino Este amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo Te ouve me dizendo Nunca mais eu vou embora Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te foco no peito Só encontro um vazio Feito um pês sem rio Me falta um pedaço Me falta um pedaço Sinto então a sua boca E meu corpo sem rio E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Este amor de momento Quase nunca tem tanto É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz, nem sossego Não admite promessas Este amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo Te ouve me dizendo Nunca mais Eu vou embora Dizem que jovem é outro papo Mas eles que são de lascar Um deles só sai à noite E se a lua clarear Com ele não tem conversa É tico-tico no fubá Faz a véia ficar doida E a novinha sapatear Teodoro e Sampaio Doidão por você Pra ganhar o teu carinho Você não sabe o que eu faço Eu me viro no avesso Eu me viro no avesso Saio andando no espaço Te levo até as estrelas Te carregando nos braços Me aqueço no teu calor Não abro mão desse amor Que por nada Que por nada eu me despaço Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu entro no picadeiro Eu faço o chão tremer Gritando pelo seu nome E pra toda galera ver Que um homem apaixonado Quando o homem é pra valer Derrubo o toro no braço Fico o dono do pedaço E o troféu Eu dou pra você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Jamais vai fugir de mim Porque ama o que eu faço Quando está junto comigo Eu sou um homem de aço Me vira com meu carinho Chora de amor nos meus braços Você será sempre minha A mais linda rainha Dentro do nosso palácio Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Se não é por tanto que eu sei Feito em calmar com a agenda Você fala por aí que não me ama Você jura Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Se eu não chorar Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda Apiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita Você deita Mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Rasga Não se rabisca A gelada Quem esqueceu Não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda É que ainda Quem esqueceu Quem esqueceu Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Obrigado Obrigado Valeu gente, obrigado Fiquem com Deus, parabéns Boa festa aí Vamos, meu irmão Segura São Paulo Ataí de Alexandre, laço aberto, meu povo Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já vi Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor eu nasço aberto Muito perto de um certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um fraco quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto de um certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um fraco quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor é um raço aberto Muito perto de um certo Muito perto de um certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um fraco quente Atraente, envolvente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Ataíde Alexandre Alô, Martão Agora esse momento É um momento muito especial No rodeio E um momento De muita alegria Na... Na minha carreira Que é o que nós fazemos No rodeio É um poema Esse poema Mexe com muitas pessoas Certamente mexeu muito comigo Esse poema É de um grande amigo meu Goiano Bão demais Grande narrador de rodeio Ivan Diniz E o maestro Vamos lá maestro Dar salve de palmas A família do Brasil A família Paraguai E na verdade A gente tem corrido tanto Né gente A gente tem corrido tanto Em busca De trocar de carro Trocar de televisor Mudar de apartamentos Móveis da casa E temos as vezes esquecido O que é de mais importante Na vida da gente É a família da gente Errar Todo mundo erra Não querendo ser Né Idealizador Querer ser Mais do que ninguém Mas esse verso com certeza Fala muito Não que você tenha que parar Estacionar Vai em busca dos seus sonhos Nunca deixe que o medo Atrapalhe seus sonhos Mas o dinheiro compra a casa Mas não te dá o lar O dinheiro compra a cama Mas não te dá o sono O dinheiro compra o livro Mas não te dá a sabedoria O dinheiro compra o crucifixo Mas não te dá a fé O dinheiro tem comprado Até o remédio Mas não te dá a saúde Compre um relógio de ouro Mas não te dá o momento certo Para ser feliz E o momento para ser feliz É agora E quem está feliz Dá uma grande salva de palmas A Deus A Nossa Senhora E eu conto para vocês Que é mais ou menos assim Preste atenção minha gente O que tenho a dizer Esse fato é muito triste E vocês jamais vão esquecer Existia um cidadão Ganancioso demais Só pensava em poder Em bens materiais Tinha uma esposa mal amada E um filho por nome Juninho A quem pouco dava atenção E nunca dava carinho O pai ignorava a família E só pensava no dinheiro Não tinha morada certa Nem tão pouco para dele Quantas vezes a mãe Ao lado de seu filhinho Passavam Natal, Aniversário E outros dias sozinhos O pai sempre viajando Por esse chão brasileiro Não media as consequências Para ganhar o seu dinheiro Certa vez Um bom dinheiro Ele conseguiu ganhar Comprou o carro importado Que ele vivia a sonhar E depois de algum tempo Com a sua família Veio encontrar Chegou em casa No seu carro dirigindo E para a sua família Foi logo se exibindo Era um carro de luxo Da cor azul do céu E para todos Ele mostrava Como se fosse um troféu O filho com saudades Perto do pai chegava Mas ele não dava atenção Nem sequer Para o garoto olhava O homem só falava no carro Até parecia um louco Depois de algum tempo Resolveu descansar um pouco O pai foi dormir O garoto ficou acordado Olhando para aquele carro Viu uma sujeira do lado Na inocência de criança Querendo o pai ajudar Pegou um balde de água Uma bucha de aço E começou a esfregar Depois com simplicidade Foi correndo o pai acordar O homem ao ver seu carro Todo arranhado Parecia um animal Feroz e descontrolado E como um demente Que não sabe o que faz Nas mãozinhas do menino Começou a bater A mãe num quarto trancada Não podia seu filho ajudar Vendo o pai com muito ódio O garoto castigar O pai mostrando maldade Impedi e não deixava Que a mãe buscasse socorro Para seu filho Que ali chorava Três dias se passaram Meu povo De sofrimento sentido Até que o pai Foi consertar o carro Aí sim o filho Pôde ser socorrido O médico deu a notícia Tão triste de se escutar Mãe A mãozinha de seu filho Teremos que amputar Em estado de choque A mãe foi internada E naquele mesmo dia A cirurgia foi marcada Passaram-se alguns dias E o pai foi avisado A notícia deixou o homem Totalmente desesperado Chegou correndo no hospital Onde seu filho estava internado E ao ver seu filho Com a mão amputada Começou a chorar O menino abraçou E quis o pai consolar Na inocência de criança Pro pai ele pegou a falar Papai Meu papaizinho Eu nunca mais vou fazer você chorar Pois eu não tenho Minha mãozinha Para o seu carro arranhar O homem saiu correndo Sem saber o que fazer Com tanta dor e remorso Não queria mais viver Não tinha mais solução Não tinha outro jeito Pegou então uma arma E sem pensar Atirou contra o próprio peito Esse tiro tirou a vida Em poucos instantes De um homem egoísta Covarde E ignorante Termina essa triste história E espero não ouvir outras iguais E deixo aqui uma mensagem Para filhos E pais Que na vida Na vida há coisas Muito mais importantes Do que bens materiais A salva de palmas A família no Brasil Muita paz E muita luta Jaine Bom dia de formatura Jaine pra nós A nossa rainha do rodeio Você sabe que no meus vestes Eu falo Boa noite Sabe no meus vestes Eu só falo mal de loira Mas agora eu vou mudar Morena Se você soubesse O jeito gostoso Que a loira tem Comprava água oxigenada Pintava o cabelo E ficava loura também Revolver tem que ser chimite Chapéu tem que ser de couro Mulher pra ser gostosa Tem que ter cabelo loiro Uhul Vai lá É um pouco da minha história Essa moda, hein Vai lá Segura São Paulo Segura Marfim Vai lá, Jaine Se ele perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está o papai Porque nunca veio nos visitar Se ele perguntar Se ele perguntar Hoje que se vai Mas se faz Doutor Onde está o papai Eu vou lhe contar Desse meu amor Meu pai Meu pai Quando soube que eu Teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar E só quis mandar O primeiro Preferir perder o meu marido O homem que eu mais queria Para ter você Para ter você Que eu já carregava Se ele perguntar Se ele perguntar Se ele perguntar Porque até hoje Ainda me humilho Ele vai saber Que homem que é homem Não mata o filho Eu parti pra lutar Fui lavadeira Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois nessa guerra Nada me intimida Mas valeu a pena Enfrentei Sabia Essa vida Dura Pra chegar aqui Pra assistir agora Essa armadura Se ele perguntar Pode ser Que até nem me diga nada Comece a chorar Pelo que passei Nesta longa estrada Se me perguntar Por que chora tanto Mamãe me diz Eu vou explicar E nunca até hoje Fui tão feliz Diajando pra Mato Grosso Aparecida Do tabuado Pra conhecer uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda Pequena Por Deus Confesso Desconsolado Mudei o jeito De ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias Desapaixonado Dois meses Juntinho dela Eternamente Serão lembrados Pedraço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela De um anjo amado Dois meses passaram logo É bom qual porque eu afogo Sessenta dias Desapaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O tanto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esqueci Deixei a parecida Do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias Apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias Apaixonado Pra vocês, com vocês Rob e Roger Franguinho na panela Vamos pro meu sertão, meu povo O recanto onde eu moro É uma linda passarela O carijocão tá cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro gozado Tem o Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na padela Eu tenho um burrinho Preto, um bom de araba E bom de cela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha tá no terreiro Papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Na roça se apoia a perda Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora Deixo cedo a cucutela Eu levo o meu viradinho É o fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Seu bogo herdeus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Valeu Obrigado, obrigado Vamos continuar Eu vou deixar meu endereço Ficarei feliz se algum de vocês me visitar A minha casa não tem luxo Porém, quando ralear o mato Por favor, tire o sapato Pra passar o ribeirão Lá não tem água encanada Não tem farol de parada Nem tampouco contra a mão A grama verde é o tapete da chegada Onde o vento nasce agitando a paineira Como se fosse uma bandeira hasteada em meu quintal Não bata forte quando passar pela porteira Que a pancada da madeira machuca o meu coração Lembra a batida? Que ela deu na despedida Fazendo da minha vida Morada da solidão Estrada Guilherme Gustavo Ô patrão Os caras acham que japonês só sabe plantar verdura Ê, meu povo Que ele é amigo Gustavo Estrada Obrigado Se a pança apaixonado Obrigado, irmão Quem tá apaixonado brinca Estrada Estrada Por onde passei Nesse mesmo carro Estrada Que me viu feliz Com ela ao meu lado Ó árvore onde um dia paramos Para descansar E ofertou com carinho Sua sombra viga Pra gente se amar Imagem que fez nossos olhos Brilharem de emoção Colorindo o nosso romance De amor e paixão Ó fonte que nesse mesmo dia Matou nossa sede O letreiro que diz Quem beber nessa água Um dia voltará Eu voltei para esse recanto De amor e carinho Nos lugares onde sorri com ela Hoje choro sozinho Ó árvore que sustenta a cabeça Deste sofredor Ó fonte Faça voltar também Do meu grande amor Eu voltei E quem sabe se aqui Ela voltará pra mim Matar essa saudade Me trazer felicidade Vou marcar o meu fim Eu voltei para esse recanto Tanto de amor e carinho Nos lugares onde sorri com ela Hoje choro sozinho Ó árvore que sustenta a cabeça Deste sofredor Deste sofredor Ó fonte Eu voltei para esse recanto Eu voltei para essa saúde Me trazer felicidade Ou marcar o meu fim Ei mulher, vamos fazer uma moção baixa igual faz o gato Começa aqui no bailão, acaba no meio do barco Igual a Juliano Cesar Casar pra que se eu gosto de gandaia? Casar pra que se eu gosto de gandaia? Rabo de saia, arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô que tô rindo à toa, tropeçando em mulher O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega, a paixão não me segura Adoro sentir a brisa do orvalho Pulando de galho em galho Sempre atrás de uma aventura No meu dedo liso a aliança não para Pode ter beleza rara Eu só quero namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar Casar pra que se eu gosto de gandaia? Casar pra que se eu gosto de gandaia? Rabo de saia, arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô que tô rindo à toa, tropeçando em mulher O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega, a paixão não me segura Adoro sentir a brisa do orvalho Pulando de galho em galho Sempre atrás de uma aventura No meu dedo liso a aliança não para Pode ter beleza rara Eu só quero namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar Casar pra que se eu gosto de gandaia? Casar pra que se eu gosto de gandaia? Rabo de saia, arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô que tô rindo à toa, tropeçando em mulher Casar pra que se eu gosto de gandaia? Casar pra que se eu gosto de gandaia? Rabo de saia, arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô que tô rindo à toa, tropeçando em mulher Tô que tô rindo à toa, tropeçando em mulher Tô que tô rindo à toa, tropeçando em mulher Quem gostou, levanta a mão e bate palmas! Vamos me dar um grandalhão, Sérgio Reis Deixa uma cadeira aí, que o Sérgio Reis Eu quero assistir de camarote aí Cadê o Sérgio? Alô, Sérgio Reis! Cadê você? Salva de palmas ao Sérgio Reis, gente! Coisa linda! Obrigado, meu irmão! Obrigado a você! Abra o microfone do homem aqui, ué! Tô aqui! Boa noite, gente! Boa noite! Obrigado, viu? Olha aqui! Tô muito feliz de estar aqui hoje Obrigado! Porque você é uma pessoa muito carismática Você é um bom amigo Você é um lutador Você faz a coisa séria Você faz o que você gosta O que você ama E com esse seu jeitão de ser grandão assim Conquista todos E eu sou um que sou conquistado por você Tenho profunda amizade mesmo Eu me espero em você, rapaz Então, hoje estar aqui é motivo de honra pra mim Poder participar do seu DVD Viu? Além de você também ser da nossa atração Mas a atração que nós temos um pelo outro É essa amizade, esse respeito Isso é que vale Obrigado! Eu fiquei sem palavras Mas é o seguinte, meu irmão Cadê o Paulão? Marcão? Marcão tá fazendo teatro Mas não pode ir É o seguinte Gente, vocês me dão licença agora Esse é meu maior ídolo Depois dessas palavras aqui Eu vou sentar ali pra assistir o C agora Tá bom Com licença aí, meu Paulão Ai, se eu não cair aqui, tá bom Opa! Vai lá, Sérgio! Menino da porteira Cadê a salva de palmas ao Sérgio Reis? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro e fim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Toque o bergante, seu moço Que é pra eu ficar doquinho Quando a moeda passava e a poeira e a paixão Eu jogava uma moeda Ele saia voando Obrigado, moeda, Deus E Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão afora Eu verão que há do canto Nos caminhos desta vida Muito espia eu encontrei Mas nenhum falou mais fundo Do que isto que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismendo Tendo a porteira fechada O menino eu não despeguei Apiei do meu cavalo No ranchinho o beranchão E uma mulher chorando De saber qual a razão Boiadei no meio tarde Vejo a cruz do Estradão Quem matou o meu filhinho Foi o boi sem coração Lá com a banda de ouro fino Levando o gado seu plato Quando passo na porteira Até vejo a submate O seu ranginho tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto brigueiro Desejando-me o apiado A cozinha do Estradão E o pensamento não sai Eu já fiz o juramento E não me esqueço jamais Nem que o meu lado estore Que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão Levando como o corpo Lá, 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 lá Gostaria de ver o povo em pé Pra na sala de palmas Ao grande anel Sérgio Reis Na sala de palmas Você vai gastar dinheiro Pra na Argentina E eu vou dizer assim, ó Mulher é igual cobra Tem veneno, tem peçanha Deixa o rico pobre E o pobre sem vergonha E o outro indivíduo lá Tu indo te buscar Gurtina do meu povo Segura a Gurtina do meu povo Segura a Gurtina do meu povo Boa viagem meu irmão Já comprei o passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor Ela mora na província de Santa Fé Em Rosário me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Buscar minha menina Já não posso mais viver Que daria um dia Sem sentir Tu calor De Deus a me morro louco Que envolver-me Em tus besos Delicioso Eu não fico Nem um minuto Mas nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer Feliz No primeiro avião Hoje mesmo Vou viajar Oh minha menina Oh, oh Tô indo te buscar Ela mora na província de Santa Fé Em Rosário me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Buscar minha menina Já não posso mais viver Que daria um dia sem sentir Tu calor De Deus a me morro louco De envolver-me Em tus besos Delicioso Eu não fico Nem um minuto Mas nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer Feliz No primeiro avião Hoje mesmo Vou viajar Oh minha menina Oh, oh Tô indo te buscar Oh minha menina Oh, oh Tô indo te buscar Obrigado, gente! Minha mulher e meu cavalo foram embora no mesmo dia No cavalo sinto saudade, na mulher sinto alegria Porque cavalo bom é difícil de arrumar Mulher bonita nós arruma todo dia Já de Jefferson Saco de ouro Vai pro povão do interior Alô Paraná Alô Minas Gerais Alô São Paulo Alô Manaus No saco de estofa Coimbra amarrado Eu tenho guardado A minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Bahia de couro E um velho facão Tenho um par de esporas Vaguei um laço Montonhal de aço E rabo de tatu Tenho uma guaiaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro cru O lampe é um quebrado Só resta o pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei Um teleco branco Que perdeu o pelo Apesar do selo Com que eu cuidei Também um cachimbo De cano do longo Quantos terminou Contos com ele espantei Um estribo esquerdo Que guardei Também um recibo Já tudo amassado Primeiro ordenado Do que eu procurei É a minha traia No saco amarrado Num canto encostado Que eu sempre guardei Pra mim Pra mim representa Ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Aguentei o taco E o ouro do saco É a recordação Simbora Simbora Simbora, Otávio, Augusto e Gabriel Mala amarela Essa é a paduê No coração do sertaneiro Alô, meu povo Alô, meu povo Alô, ginacena Alô, ginacena O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera, paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela No velho tratei O trem deu partida Sofriou bruscamente E abri novamente Sua mão eu beijei No mundo lá diante Vi minha racinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu Indo trem na corrida Ouvi as batidas Do velho soldão O certo senhor Da poltrona Vizinha Dizia Que vinha No Paranazão E disse também Num jeito cortês É a primeira vez Um beijo Sertão Peguei seu conselho E ele me disse Seu poço a delícia É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais avistei Desse bom ouvido Abracei ele e ela E a mala amarela Meu filho eu não vi Meu pai acredite Na fala de um homem Pra não passar fome A mala eu vendi Que pena Que pena Era minha lembrança Que eu trouxe De herança Do seu avô Mas deixa pra lá Eu vou me esquecer A herança é você E você já voltou Obrigado Obrigado Da galinha eu tiro pena Do peixe eu tiro a escama Da mulher boa A gente tira a roupa E leva elas pra cama Sem do medo, tradição! Em tanta mulher boa Por aí jogada fora Eu tô afim de uma E não achei até agora Em tanta mulher boa Por aí jogada fora Eu tô afim de uma E não achei até agora E a mulher que eu procuro Não precisa ter beleza O meu pai sempre dizia, beleza não põe a mesa Não quero mulher de luxo, gosto de mulher comum Igual aquela que faz o comercial do 21 Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora E a mulher que eu desejo tem que ser meio acanhada Que não usa saia curta e nem blusa decotada Tem o tipo de mulher que eu gosto e sou fã Que usa roupa comprida igual a Sheila Zutchan Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa, pura e jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Cadê o bobão do bate-pé? Cadê a doma da palma da mão? O racismo do meu povo, como é que é? Cadê o grito do peão? Cadê o bobão do bate-pé? Cadê a doma da palma da mão? O racismo do meu povo, como é que é? Cadê o grito da mulher? Hoje a princesa já era, vem comigo galera, vou embora o que eu vou Só quero ver a alegria, a pentalina e folia, explodir nesse show Hoje a mulher no pedaço, eu tô com sede de amassar, eu tô assim, tô pra assim Já preparei o meu laço, eu vou laçar no meu braço, uma potranca pra mim Cadê o meu laço, eu vou laçar no meu braço, uma potranca pra mim Cadê o bobão do bate-pé? Cadê a doma da palma da mão? O racismo do meu povo, como é que é? Cadê o brito das mulheres? Cadê o bobão do bate-pé? Cadê a doma da palma da mão? O racismo do meu povo, como é que é? Cadê o brito das mulheres? Cadê o bobão do bate-pé? Cadê a doma da palma da mão? O racismo do meu povo, como é que é? Cadê o brito das mulheres? Cadê o bobão do bate-pé? Cadê a doma da palma da mão? O racismo do meu povo, como é que é? Cadê o brito das mulheres? Cadê o brito do pião? Cadê o brito do pião? Mais uma vez, minhas roupas são dobradas e nas malas são colocadas E lá vou eu pela estrada, vou em busca do que gosto, vou em busca do que creio Tá na cara que eu sou um cowboy de rodeio Muitos criticam o que eu faço, porém meu braço, minha força Abre as porteiras, deixa o destino pular, quero ver a nota que a vida vai lhe dar Tua vida é cowboy, tua vida são oito segundos Pode ser em outro mundo que o apito vai tocar Mas pra nós, somos nós aqui, Jesus Cristo lá no céu E para abençoar a cada um de vocês, eu trago Deus dentro do meu chapéu O senhor Jesus também tá no rodeio com a gente Tá no rodeio, vamos lá? Vamos lá, depois do culto Depois do culto, vamos pra festa do peão Segura a Marcela Guiá, palmas pra ele, palmas pra Jesus Aleluia, vamos lá galera, pra cima Vai lá Marcela Guiá, segura o gol Você vai casar assim ó, depois do culto Eu vou pra festa do peão Vou dançar a noite inteira Depois do culto, eu vou pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Depois do culto, eu vou pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Depois do cu da mão pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Depois do cu da mão pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Abre a porteira, eu quero ver o boi pular O fogão já tá orando pro Senhor abençoar Que festa linda essa festa do peão Tá parecendo Goiânia, isso aqui tá muito bom Depois do cu da mão pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Depois do cu da mão pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Seguiu, irmão! Aleluia! Ó o sanfoneiro, ó o sanfoneiro que eu te amo, meu amor O sanfoneiro já ponteia um louvor O fogão já se derrama na presença do Senhor E pelo jeito vai até o sol raiou O biá vai ter vigília e o apóstolo vem pregar Depois do cu da mão pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Depois do cu da mão pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Depois do cu da mão pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Depois do cu da mão pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Depois do cu da mão pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Uhul! Glória a Deus! Ô, glória! Ô, gente, é o seguinte Vamos puxar aqui essa moda Cadê o microfone? Muitos microfones pra nós Cadê os microfones? Padre Evaldo A sua oração agora, agradecendo a Deus Que alegria ter o Padre Evaldo aqui Nosso padre sertanejo Vamos todo mundo ficar em pé, retirar o chapéu Levar o pensamento a Deus Por mais um dia de vida, por mais um trabalho A presença de cada um de vocês, a energia positiva Independente da crença ou da religião de cada um Lá, Padre Evaldo E é uma grande alegria a gente estar aqui como padre da família sertaneja Aliás, esse apelido tão carinhoso que eu tenho Foi dado pelo Marco Brasil Quando ele fez participação no meu CD, Amigos da Fé E a gente tá aí, levando essa mensagem de Deus E de alegria E aonde o artista leva alegria pro povo Tá levando Deus, sem dúvida Independentemente da sua religião Levar alegria a esse imenso povão Que merece, sem dúvida nenhuma Muita paz Que o povo brasileiro merece Paz, um futuro melhor Cada vez mais digno De respeito E de muito futuro Pra todos nós E eu quero pedir As bênçãos de Nossa Senhora Aparecida As bênçãos de Nosso Senhor A todo o povo do rodeio A todo o povo da família sertaneja A todos nós que aqui estamos A essa grande família Que sabe se encontrar e se irmanar Em torno da música Em torno da viola Em torno daquilo que a gente tem mais bonito E mais genuíno A canção, o amor e a paz Fiquem na paz do Senhor Jesus E uma bênção muito especial Pra todos vocês Agora eu quero ver o seguinte Ana Maria, você também vai Todo mundo mãozinha pra cima Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Nessa louca estrada da vida O momento que não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou Minha estrada E o cansaço me tornou Minhas listas se esmoreceram E o final da corrida chegou Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Mas devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Acabemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas o tempo secou Minha estrada E o cansaço me dominou Minhas listas se esmoreceram E o final da corrida chegou Minha estrada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto